Como pode me amar Deus conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate Mas como já bateu Como pode me amar Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando E segura As minhas mãos E me leva pra perto E as chamas de amor Que andem Em teu coração E não Se colo em conta Como uma flecha Estou em meu peito E me traz E joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo O contato De seus olhos Com os meus Como pode me amar Deus sabendo que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu te culparia Pelo que não foi como eu queria Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu me fecharia Quando você quiser se entrar Como pode me amar Como pode me confiar E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando Você cura as minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem Em teu coração E não Se todo encontro Como uma flecha Estou em meu peito Ele me traz Ele me traz Joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma solução Minha alma soluça Quando eu percebo O contato De seus olhos Me leva pra perto Eu quero voltar Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro de frente Eu corro de frente Pra te encontrar Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esqueceu Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Eu quero voltar Me leva pra casa Me leva pra casa Pois longe de ti Não, não é o meu lugar Eu corro de frente Eu corro de frente Eu corro de frente Pra te encontrar Pra te encontrar De braços abertos Em meu lugar Estou aqui Pai, eu amo sua presença Teu sorriso Teu sorriso É vida É em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Confio em ti Quero ir Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Pois a tua glória Pai, eu amo tua presença Teu sorriso É vida É em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ver Quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ver E os teus ouvintes Estão sensíveis para ouvir Meu clamor Posso até chorar Mas alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Deus 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 de Deus Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Música Me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor eu falharia. Música Eu quero conhecer Jesus. Música 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 Descansa, sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória, só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria Eu sou, dono de tudo eu sou Eu sou, dono de tudo eu sou Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Mas meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Amém. Meu orgulho me tirou do jardim, Tua humildade colocou o jardinheiro, E se eu vendesse tudo que eu tenho, Em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece, O amor se ganha, de graça o recebe, E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, E ser achado nele. Jesus. 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 Não quero interromper O teu silêncio, oh pai Mas é só orando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descansa em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Oh pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Minha fé diminuir Perdoa-se Pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio Senhor, sinto a presença Minha fé Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Só venço essas dores Se for em tua presença Só venço a iniquidade Se for em tua presença Só venço a minha carne Se for em tua presença Só venço o inferno Em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Esconda-me em ti Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti 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 De quando Deus desce na terra E qual é o som, qual é o som? E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Tu me das a paz que excede Todo entendimento humano E quando eu planejo me mostras Que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres Derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor Assim E ao meu respeito eu sei Que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso Andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho Tamanha bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor Assim Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita e agradável Para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não me importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim Ninguém pode ocupar teu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim E nada vai ocupar teu lugar em mim 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 Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse Graça incalculável Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita e agradável Perfeita e agradável Para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir Ouvir teus segredos Não me importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim Para mim Para mim Eu olhei Pra você Eu olhei O meu coração O meu coração Sou eu Mergulhei Me entreguei E hoje eu sou teu Eu nunca vi Eu nunca vi Alguém tão puro Eu nunca vi Alguém tão lindo Eu nunca vi Um amor tão sincero Meu coração Te entrego por completo O nome do meu rei É Jesus O nome do meu amado É Jesus O nome do meu rei É Jesus O nome do meu amado É Jesus O meu amado Eu nunca vi Eu nunca vi Alguém tão puro Eu nunca vi Alguém tão lindo Eu nunca vi Eu nunca vi O meu amado O meu amado É Jesus Eu nunca vi Eu nunca vi Eu nunca vi Ele é Jesus Ele é o meu amado 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 Eu te peço, meu Senhor, vem me ajudar Pra falar do Seu amor às multidão Eu te peço, Santo Espírito, vem me guiar Me ajuda, Senhor, a fazer missões Manda avivamento sobre cada vida A unção do primeiro amor Como foi na igreja primitiva Manda avivamento sobre cada irmão Como foram os primeiros cristais Aviva, Senhor, a Tua obra E no meio dos anos venho te ficar Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de convenção de almas Sobre este Brasil Me ajuda, Senhor, a fazer ruído Pra falar do Seu amor estudo sem luz Que os homens reconheçam o sacrifício lá da cruz Que por amor, que por amor passou Jesus Que a força do pecado enfraqueça E nos corações brota o verdadeiro amor Pois feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Aviva, Senhor, a Tua obra E no meio dos anos venho te ficar Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de convenção de almas Sobre o meu Brasil Aviva, Senhor, a Tua obra E no meio dos anos venho te ficar Aviva, Senhor, a Tua obra Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de convenção de almas Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Jesus Jesus Cadê você? Jesus Pode entrar Jesus Só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim Vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Olho para as minhas mãos Cansei do natural Olho pro meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso deles Se não for pra te sentir Tire-lhe de mim Mais, mais Mais, mais Jesus Cadê você? Jesus Pode entrar Jesus Só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Olho para as minhas mãos Cansei do natural Olho pro meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Toma o meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Tira ele de mim Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso dele Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais Mais e mais E como serafins que cobrem o rosto ante a ti Esconda o rosto Esconda o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu E que diminua eu O caíjo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer Meu prazer Meu prazer Meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais No santo dos santos No santo dos santos A vumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer Tua presença 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 Tua presença Tua presença é o meu prazer 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 Que aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar por ti Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro Que aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar por ti Estou trancando a porta Não vou sair tão cedo Até ver tua glória Me tomar por inteiro Me sinto tão seguro Quando está por perto Fica mais um minuto Aqui no meu secreto E esse é meu preferido lugar E não há outro onde eu queira estar E esse é meu preferido lugar Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro Que aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar por ti Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro Que aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar por ti E esse é meu preferido E esse é meu preferido lugar Esse é meu desejo Esse é meu desejo De gritar pro mundo inteiro Que aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar por ti Bendito do meu Senhor Bendito do meu Senhor Bendito do meu Senhor Bendice, oh minha alma, oh Senhor Por tudo que te aceita em minha vida Bendice, oh minha alma, oh Senhor Meu coração alegre está Pra sua voz ouvir, Senhor E pra te adorar Meu coração alegre está Pra sua voz ouvir, Senhor Neste lugar Eu te agradeço Pelo seu amor Pela tua graça Pelo teu favor Eu te agradeço Pelo teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim Meu Senhor Bendice, oh minha alma, oh Senhor Por tudo que te aceita em meu viver Bendice, oh minha alma, oh Senhor Por tudo que te aceita em meu viver Meu coração alegre está Pra tua voz ouvir, Senhor E pra te adorar E pra te adorar Meu coração Alegre está Pra tua voz ouvir, Senhor Neste lugar Eu te agradeço Eu te agradeço Pelo teu amor Pelo teu amor De onde for Eu te agradeço Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Eu te agradeço Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim Tu tens sido tão, tão boa pra mim Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão boa pra mim O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Traz luz para sombras Cala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para sombras Traz luz para sombras Escala montanhas pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras pra me encontrar Derruba muralhas Traz luz para sombras Escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras pra me encontrar O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Sonda-me, Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim Se ache sorte Então Usa-me, Senhor Usa-me como um farão que brilha à noite Como funde sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado Da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui E a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Usa-me Transforma-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Transforma-me Transforma-me Como um farão que brilha à noite Como funde sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta Eu quero ser usado da maneira Que te agrade em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas sua mão Contudo me escondeu em tua presença Ó Deus, quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois saindo Pois saindo louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus Deus, tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Deus, meu Deus Deus, meu Deus Deus, meu Deus Eu louvarei Eu louvarei Eu vou me lembrar Eu louvarei 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 Pra que eu desespero então, acalma o teu coração Respire, tranquilize a tua alma, você está seguro em minhas mãos Então despreocupa, o barco balança e não afunda Então despreocupa, a tempestade não encessa a luta Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar, ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me falar, pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco, na hora certa vou agir Pra que eu desespero então, acalma o teu coração Respire, tranquilize a tua alma, você está seguro em minhas mãos Então despreocupa, o barco balança e não afunda Então despreocupa, a tempestade não encessa a luta Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar, ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Despreocupa, tenha calma, se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta, em minhas mãos você está guardado Despreocupa, tenha calma, se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta, em minhas mãos você está guardado Despreocupa, o barco balança e não afunda Despreocupa, a tempestade não vence essa luta Despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar, ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta O meu combustível, pra continuar Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias O meu alicerce, pra não desistir Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir Tá tão complicado pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fado pesa Nem que for se arrastando, eu não volto pra trás Fica aqui comigo e não sai mais És o meu alívio, tudo que eu preciso Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti Tá tão complicado pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fado pesa Nem que for se arrastando, eu não volto pra trás Fica aqui comigo e não sai mais És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim Uh, 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 uh... Amém. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme não Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme não Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te dizer que vai acontecer 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 Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Coleu todas as suas lágrimas E mandou te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Pode parar O mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Olheu todas as suas lágrimas Olheu todas as suas lágrimas Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Volte para o mar Que é o teu lugar Estou te esperando, filho Oh, não é hora de parar Deus contemplou o teu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Tu és a minha luz A minha salvação E a ti me renderei Se ao teu lado estou Seguro em tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em ti confiarei Eu nada temerei Nem frente eu irei Mas eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha luz A minha salvação E a ti me renderei Se ao teu lado estou Seguro em tuas mãos Eu nada temerei Oh, tu és santo, ó Senhor Oh, tu és digno de louvor Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Só em ti confiarei Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranatara Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus, Maranatara, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranatara, vem Senhor Jesus Só em Ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia Não entendo o meu próprio agir Sem Tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero este sim Acabo cometendo É o meu ser, que imita um carne e espírito Em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como estrada E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na Tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a Tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então deixe-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em Tua presença O meu viver é transformador Pois o bem que eu quero fazer não faz E o mal que eu não quero este sim Acabo cometendo É o meu ser Que imita um carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na Tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a Tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então deixe-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em Tua presença O meu viver é transformador Então liberta-me de mim Eu quero ser a Tua casa Se você estiver aqui Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então deixe-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em Tua presença O meu viver é transformador Eu quero ser a Tua casa Lindo, 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 lindo és Glórias, glórias eu Te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glórias, glórias eu Te dou Jesus 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 Lindo, lindo, lindo és Glórias, glórias eu Te dou Jesus 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 Lindo, lindo, lindo és Glórias, glórias eu Te dou Jesus 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 Glórias, glórias eu Te dou Jesus Jesus Então me leva a sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua paz Quero ver tua paz Me leva a sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua paz Me leva a sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua paz Me leva a sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua paz Quero ver tua paz Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Sou caro, sou caro de você Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza, quero ver tua paz Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza, quero ver tua paz Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero ver você Só quero ver você Só quero ver você Só quero ver você